Ah, Martel! Ah, Martel! Cara doito! Teio! Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Ursinha que estuda português. Estou agora mesmo na ilha mais linda que eu já vi na minha vida. O lugar mais mágico que eu já vi na minha vida inteira. Mais de tudo do que eu tava imaginando. Mais de tudo que chegou na minha cabeça pela uma vez ao menos. Bem-vindo a Fernanda de Naronha. Música 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 Agora queria mostrar alguns lugares aqui pra vocês. Não sei como que tá o som, porque o vento tá de verdade forte. O oceano aberto, né? A ilha não protegida por nada. Não tem algumas montanhas. Essa aqui é praia completamente aberta e por isso pode ter algum ventinho. Mas quero gravar nessa câmera pra fazer imagem mais rico mais suculento porque eu tenho um grande desejo pra mostrar pra vocês de verdade esse pedaço de Brasil que é tão desconhecido e tão cheio das lendas. Que eu tinha impressão absolutamente errada sobre esse lugar. Nossa, eu estou sonhando destruir todas essas lendas Qual imagem eu tinha na minha cabeça sobre Fernanda de Naronha? Caribe Brasileiro Algumas praias Aguinha Azul onde as modelos com biquíni estão tirando foto, aproveitando assim, com caquetel Lugar chique, onde é tudo super luxuoso arrumado e preparado já pra você esperando somente você só chegar, deitar e... no tipo caribe, né? onde você basicamente come, dorme e olha e... só! Nossa Senhora, eu estava completamente errada Vou parar de filmar aqui, tudo errado tudo errado, tudo errado E o Sol, super feliz feliz como nunca que eu estava errada Aí ele, Fernando de Naronha é muito mais, é muito mais melhor é muito mais rico é muito mais forte é muito mais sério é muito mais inesquecível Bora, vou mostrar Definitamente deveria aprender como esse cara olha a quantidade do protetor salar que ele colocou no rosto parece uma máscara, mas não proteção nota 10, eu precisava fazer a mesma coisa que velocidade é essa, Júnior? Minha Nossa Senhora, porque toda essa velocidade todo dia nesse carro, hein? nossa, isso é muito lindo isso é uma falaresta eu decidi fazer uma pequena trilha que tem um quilômetro e meia e trouxe nós pra um ponto final da ilha, pra ver o oceano completamente aqui claro que todo mundo sumiu, mas tinha e tu, Teiu eu sempre esqueço o nome desse bicho aqui tu tinha Teiu e eles passam aqui absolutamente livre essas ruas porque isso é a casa deles nossa, ar inexplicávelmente limpo e gostoso e ninguém ninguém acho que vocês já entenderam que pra Fernando de Nerónia tem que se preparar um pouco antes de ir, porque por exemplo agora eu vou ver que vou ir no ponto mais longe da ilha mais profundo pro oceano aberto e você pode chegar lá só de pé pra não perturbar pra não atrapalhar os animais e já parece que dá pra ver o oceano eu já sinto que minhas batatas vai me odiar um pouco mas tudo vale a pena 100 mil vezes e agora a gente vai ver as coisas e agora as coisas me eu 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 um eu 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 Esse é o Praia do Leão, uma das praias mais lindas da ilha. Também uma das famosas. Sem tirar ela, eles estão aqui. Quantas praias na ilha tem? Oito, mais ou menos, né? Essa é uma delas e todo mundo chega pra tirar as fotos lindas no Mirante, com toda essa vista maravilhosa. Vista e completamente maravilhosa. Isso é verdade. Mas só eu tô aqui procurando Teiu, porque aqui tem muita Teiu, só que eles são meio tímidos e desaparecem às vezes. Vou tentar pegar alguns pra vocês. Essa lagartixa grandão se chama Teiu, mas eu sempre esqueço o nome, eu já falei Taú, Itaú, e mais frequentemente que chega na minha cabeça a cara do Tei. Eu sempre esqueço o Tei, Taú, Taú, Itaú, 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 Itaú. Itaú pode ser, cara do Tei. O funcionário, a funcionária é muito fofa, está sussurrando no meu ouvido. Olha, moça, cuidando com esse bicho, é. Ele é fofo, mas não é. Você é fofo, mas não é. As pessoas da ilha falam que é quando o Teiu sente que você está perto demais. Ele começa a correr na sua direção, tipo, é para assustar você. Pode até morder, mas é hipnotizante muito para ver eles. Eles são muito como se fossem de outro planeta. Eu nunca vi na vida. Não sei se eu vi num parque zoológico, mas num parque zoológico não presta. Não presta com isso de jeito nenhum. De jeito nenhum, gente. Que lindaú, que lindaú. E essa é cara do Itaú. Tei. Tei. Tá vindo aí, não, a lateral, não, rapaz. Ai, meu pai. Ai, que c******. Bem-vindo à trilha mais fácil da ilha. Mais simples, mais curta, de graça, que é... Não recomendada para as pessoas com zoolstofobia, com muitas outras coisas. Várias pessoas desistiram, decidiram ficar lá. Quem tá animado é só o guia. E eu. Não. Parece assustador, mas não é assustador. Não complicado. Só coloca tênis. Olha mais uma vez para tudo isso e lembra todas as pessoas que encamparam Fernando de Naronha com o Caribe. Comparar isso com o Caribe e ascender Fernando de Naronha. Assim. E aí E aí E aí E tudo isso, a trilha valeu a pena pra chegar no furo natural, você já ouviram, sabe, o furo natural Elegancia, elegancia verdadeira, não sei como, tem muito pedra e perigosa Ai, eles são tão lindos Quem podia dizer que esse ano aberto é tão morno? Não é quente não, mas morno Bem morno A Guia falou que tem aqui peixes que gostam um pouco de sua pele Eles fizeram isso comigo agora Para de me comer Vocês são lindos, mas para de me comer Olha, 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 olha Ai, que lindo Essa piscina natural já promete muita vida marina Então agora Aqui tem um monte de regras, gente Por exemplo, vocês me recomendam protetor, salar, alguma coisa assim Não pode Aqui novo continente, aqui, Fernando de Naronia Nas várias piscinas naturais, nas várias praias Proibido usar produtor solar Então você escolhe Ou você fica igual camarão Ou você não vai ver essas lindezas naturais de Fernando de Naronia Aqui proibido usar qualquer coisa Qualquer tipo de creme na sua pele Qualquer tudo Não pode pisar no fundo das piscinas naturais Porque as carais Vida marina Tem que tudo proteger Tem que tomar cuidado Então, cuidado da mente Olha, grava, tira as fotos E aproveita Só O bicho vindo, moleque 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 Atenção, passageiros Nem todos os peixes gostam quando vocês gravam eles aqui em Naronia Por exemplo, tem um tipo de peixe que te morde igual um mosquito Parece que eles gostam de petiscar você Literalmente Agora mesmo eu tava ligando a câmera e de novo Você sente como se fosse uma pequena picadinha Mas tudo isso aqui é inexplicável Sim, você precisa passar toda essa parte Você precisa fazer toda essa trilha Agendar Se preparar Se um pouco queimar Porque é proibido Pássaro Pássaro Não pode ser nenhum tipo de creme Não repelente Nada na sua pele E você passa a floresta Mato Depois você passa o caminho Depois você passa tipo pântano Né? A gente já chegou? Não Você precisa ser preparado pra destruir toda sua roupa Mas isso não vale nada comparando com o que você veja depois Essa experiência É um surpreso verdadeiro Mas Narónia não é sobre as praias Deitar com a barriga pra cima com cerveja na praia? Não! Não é isso mesmo Isso também é legal Mas para isso existem outros lugares do Brasil maravilhosos Aqui, pra Narónia, você vai descobrir o verdadeiro significado da expressão Aproveitar a natureza Respeitar a natureza Você não usa nada Você não mexe com nada Você pode só olhar Aproveitar Descansar E se sentir Que você é ser humano Somente visitante No mundo De todos esses animais e peixes Porque essa é a casa deles Temer Um Isso mesmo, esse cara sou ele Quem morde a pele Tão engraçado Como a ilha Fernanda de Naronha é muito alimentada Para visitantes, tem um limite dos turistas Na ilha inteira e na cada trilha Você precisa fazer agendamento porque Máximo 15 pessoas podem entrar na praia Máximo 20, não, eu acho que no grupo Maior eu vi que é 16 pessoas e nem sempre As grupos estão lotadas porque nem tudo Está pronto para fazer as trilhas Seleção do plano são todas as fáceis Como as pessoas são bem poucas As peixes são não assustadas Eles são não acostumados para Música Barulho, bagunça Barulho, barulho Bagunça Bagulho? Tem bagulho a palavra? Plástico, lixo Esses peixes são felizes Eles não sabem nada o que é isso Então eles não tem medo de chegar para você pertinho Mas você de qualquer jeito tem que agir com respeito Por exemplo, esses são aqui Já pensam que eu provavelmente sou mais uma pedra aqui na água Porque ele está de boa Com minhas pernocas aqui Glebison, então você fala que essa trilha é mais fácil da ilha? Melhor de você andar do que a atalaia A atalaia tem uma parte que é uma descida E depois se torna descida um pouco mais íngreme Forma mais partes lá de lama, entendeu? O chão fica mais Eu acho que o problema principal para mim é lama Esses dias foi sol, o dia de sol Não tinha chuva Enchugou um pouco mais Ah, eu imagino como que é passar quando tem muita chuva Sim, sim Oi, 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 agora vai Quando afeta na parte do clima em relação à chuva, essas coisas Aí também, dependendo da intensidade, não abre Tem muitos fatores que podem mudar os planos da sua viagem Para Narônia Eu não usei nada na ida da trilha, então eu acho que eu com certeza queimei um pouco Em homenagem dos corais Para salvar os corais E mesmo trilha mais fácil Várias pessoas do nosso grupo não foram no final Você sabe, essa foi uma das minhas coisas chocantes Coisas que me surpreenderam quando cheguei na ilha Que por algum acaso a fama da ilha, do Fernando de Narônia, que eu ouvi Era tipo Ah, o paraíso das praias Aproveita Olha isso Isso é Narônia Narônia é bem mais rústica que isso Sim, isso é verdade Isso é turismo raiz Às vezes a gente é até chato E insistir em certas vegas Eu ouvi essa piada Que as pessoas falam Que chama Fernando de Narônia Porque tem nó Na cada passo Não pode isso Não pode isso Não pode usar isso Não pode ir para lá Não pode fazer sozinho Não pode ir sem guia Não pode Mas por isso a gente tem esse paraíso Se você vai deixar aqui todo mundo ir aleatório A gente vai perder todos os peixes Nossa, eu passei agora uma peixe Eu acho que mais do que um metro Provavelmente eles não corram Eles não pegam Não, não atacam Nossa, mas eu entrei no pânico Só por tamanho maior do que minha perna Esse é um animal Mais uma rua Bem vazia e escura E olha Um Electro bicicleta Moto Mais um Sem muita proteção na verdade Então falando de segurança na ilha Isso é realmente outro assunto Isso é algum outro nível Bem nível alto Que eu nunca passei antes na vida E não Eu não estou comparando Com o Brasil agora Com outras cidades Não Eu estou comparando com qualquer outra cidade Que eu já visitei na minha vida Caraca Esse é um escritório do banco brasileiro famoso E ele está aqui Agora Assim Todas as noites Todos os dias Feito basicamente de madeira Na verdade tem câmeras Claro que tem câmeras Mas Tecnicamente Um banco Protegido Nesse nível Eu nunca vi Na nenhum país E na nenhuma outra cidade Antes As pessoas deixam nas ruas Qualquer coisas Qualquer hora do dia No início Quando eu cheguei Eu até me arrepiei Que tem carros Com janelas abertas Com coisas por dentro E sem pessoa nenhuma Por exemplo Os turistas na ilha Geralmente alugam o bug Esses carros aqui São deixados Na qualquer esquina E dentro Quase sempre tem alguma coisa Mas nem passa na cabeça Das pessoas Olhar por dentro Ou tentar pegar Alguma coisa de dentro Eu vi já tantas casas Com as portas Completamente abertas E não só as casas Pousadas E hotéis E enfim Eu chamo as portas Na noite Isso não acontece Não sei onde mais Isso acontece Não acontece No mundo geral Ao menos fechar a porta Na noite Você precisa No nosso mundo Aqui na Aronha Não Pelo fato Que a ilha é tão pequena Que as pessoas falam Que aqui mora Cinco mil Gente só Todo mundo Literalmente Conhece Todo mundo E a gente está O Hidou Oceano Nem passa na cabeça Das pessoas Pegarem alguma coisa Que não é deles Para onde você vai correr Você não vai sumir Para qualquer lado Da ilha Você vai É claro que as pessoas Vai te ver Ou eles são todos São anjos E santos Ou eles entendem Que é para sair Da ilha Não está para sair Se você vai pegar Algo De alguém Porque você sabe No lugar turístico Em qualquer país Do mundo Qualquer cidade No sério Você não pode deixar As coisas Na areia Na praia Se você vai para a praia Você não pode Deixar sua porta Aberta Você não pode Deixar seu carro Com portas abertas Mas eu já fiz Isso aqui Várias vezes Porque eu já Me adaptei Percebi que todo mundo faz E eu comecei A aproveitar Essa liberdade E isso encanta muito Você realmente Começa a se sentir Muito mais aconchegante Eu já vi várias vezes Com minha experiência Que alguém esqueceu algo E os locais Só gritam Tipo Volta Você deixou A sua carteira Não tenho certeza Que eu agora Consigo dizer Alguma outra cidade Que eu conheço Onde isso vai acontecer Né Em geral Quero dizer De verdade Que as pessoas Da ilha Naraniense Eles são Muito especiais Eu percebi Que eles são Muito diferentes Com seu próprio vibe Com seu próprio amor Para a ilha Que eu já falei Para vocês Várias vezes Eu tinha sorte Para pegar A entrevista Diretamente De um Naraniense Que mora aqui Trabalha com os turistas E conhece a ilha Melhor Do que sua própria Casa Tenho entrevista Com ele Para vocês Olha só Gente agora Vai ser Entrevista Única Vocês nunca tinham Nada Assim Eu nunca vi Na minha vida Alguém De Fernando de Naronha Agora imagina Pegar entrevista Como que é Naraniense 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 Alguém de Naronha Angelo Diz pra nós O segredo Como que é Ser De Naronha É a melhor coisa Do mundo Porque existem Alguns lugares Famosos mundialmente Mas eles são Tipo um pouco Isolados Da civilização Então Eu como eu estou Aqui Desde pequeno Então Tipo assim Eu costumo falar O Brasil Lá no Brasil Não me faz falta Em nada Então eu não sinto Falta Assim Em relação Com o continente O que eu preciso Eu tenho aqui Rapididade Segurança Praia A natureza E quando você vai Para o continente Você vai para o que? Visitar os familiares Nossa Que interessante Minha experiência Alguém de Naronha É alienígena Olha Pessoa que mora aqui E ama de verdade O lugar seu Pra morar aqui Tem que gostar Realmente E quem vem de fora Não costuma Porque Naronha É isso É natureza É praia É mar Tecnologia Em geral Lá fora Não faz muita falta Pra gente Sim Eu estou O dia inteiro A internet Cadê a internet? Pra mim normal E os locais Estão de boa A internet Pra que? Muito obrigada Um abraço Um abraço Abraços Naronhenses Muito obrigada Agora a gente vai saber Olha só Como que funcionam As coisas na cabeça E visão Do Naronhense Verdadeiro Foi bem curioso Gente Bora pra próxima Naronha É aquele lugar Que provavelmente De verdade Merece Aquele título De paraíso Sim A gente usa Essa palavra Para vários lugares Lindos Mas aqui Aqui você realmente Encontra a paz Esse ar Mais limpo Do mundo Animais Que se sentem livres E não tem medo De passear Liberdade Dos celulares Gente No início Eu sofri Sim Mas depois Eu amei Que na ilha Tem problemas Com sinal Segurança Inacreditável E o pôr do sol Tão lindo Que você não acha As palavras Obrigada Por existir Fernando De naronha